Você sabia que é possível criar uma lista suspensa com hyperlink no Excel? Se você está procurando por essa solução, então esse vídeo é pra você. Eu sou Hermes Santos, do site excelweasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível criar uma lista suspensa contendo links aí nas suas planilhas. Vamos nessa? Bom, você já deve ter notado que as listas suspensas do Excel são fundamentais para facilitar o preenchimento de dados aí nas suas planilhas. No nosso site, por exemplo, nós temos diversos tutoriais ensinando passo a passo para você criar uma lista suspensa no Excel de diversos modelos e maneiras. E uma opção bem interessante é criar uma lista suspensa contendo links, ou seja, quando você selecionar um item na sua lista, você é redirecionado para uma planilha, para um documento, ou até mesmo para uma página da internet. Basicamente, existem duas maneiras de se criar uma lista suspensa com hyperlinks no Excel, e em ambos os casos eu vou usar um simples código VBA. A primeira opção é usando a tradicional validação de dados, e a segunda opção é usando uma caixa de combinação. Então vamos conferir ambas as opções. Para criar uma lista suspensa com links usando a ferramenta de validação de dados, o processo é bem simples. Para isso, basta seguir as etapas. Primeiro, em uma planilha, selecione uma célula que irá conter a lista suspensa. Em seguida, acesse a guia Dados, Validação de Dados. Aqui na caixa de diálogo Validação de Dados, selecione Permitir Lista. No campo Fonte, você deverá inserir os itens que estarão na lista suspensa, separados por ponto e vírgula. Outra opção é simplesmente usar aqui uma referência de células que contém o conteúdo que você deseja inserir na sua lista. Eu vou deixar aqui no card um vídeo aqui do canal, onde eu mostro quatro opções para você criar esse tipo de lista suspensa no Excel. Nesse exemplo aqui, eu vou inserir os seis primeiros meses do ano na minha lista, separados por ponto e vírgula, algo bem simples. E aí você pode adaptar esse exemplo para atender aí a sua necessidade. Bom, para finalizar, clique em OK. Pronto. Agora a minha lista suspensa está finalizada, e agora eu preciso criar um recurso para que os itens da minha lista possam ser redirecionados quando eles forem selecionados. Então observe aqui que eu criei seis planilhas contendo os nomes dos seis primeiros meses do ano. E aí eu quero simplesmente selecionar um mês aqui na lista suspensa e o Excel deverá me redirecionar para essa respectiva planilha do mês selecionado. Ou seja, eu vou criar links aqui na minha lista apontando para as planilhas conforme descrito aqui. Então basicamente, vou acessar aqui a guia desenvolvedor. Se você não tiver aqui a guia desenvolvedor habilitada, então confira o vídeo que está aí no card, onde eu ensino passo a passo para você habilitar essa guia, ok? Então aqui na guia desenvolvedor, você vai acessar Visual Basic. E aí o Excel vai abrir o painel do VBA. Aqui no painel do VBA, selecione a opção esta pasta de trabalho, aqui na lista à esquerda. Em seguida, selecione aqui a opção objeto Workbook e procedimento Sheet Change. Observe que o VBA inseriu automaticamente duas linhas de código. Agora eu vou inserir o meu código dentro dessa sub da seguinte maneira. Então, se a planilha Menu, que é a planilha onde eu criei a minha lista suspensa, ponto Range B3, que é a célula onde está a minha lista suspensa, ponto Value, ou seja, se o valor da minha célula B3 for igual a janeiro, então eu quero que o VBA selecione a planilha janeiro. Caso contrário, ou seja, Else, aí eu verifico as demais condições, ou seja, se for igual a fevereiro, março, abril e assim por diante. Para poupar o tempo, eu já tenho esse código pronto aqui e eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link do artigo para você consultar esse código. Então observe que eu verifiquei o valor da célula B3 para os seis meses do ano e eu criei o comando para selecionar a respectiva planilha conforme o valor contido nela. E aí, para finalizar, basta fechar o VBA e testando, vamos ter o seguinte resultado. Outra opção para criar uma lista suspensa com Hyperlinks no Excel é usando uma caixa de combinação, também conhecida como Combo Box. Para isso, basta seguir as etapas. Primeiro, acesse a guia Desenvolvedor, Inserir e escolha a opção Caixa de Combinação, Controle de Formulário. Arraste a caixa na área da planilha e redimensione conforme você desejar, clicando aqui nas bordas. Em seguida, clique com o botão direito do mouse na caixa de combinação e selecione a opção Formatar Controle. Na caixa de diálogo Formatar Controle, selecione a guia Controle e preencha os seguintes campos. Em Intervalo de Entrada, insira aqui o intervalo de células que contém os itens que você deseja inserir na caixa de combinação. Em Vínculo de Célula, selecione uma célula que irá conter o vínculo. É importante que essa célula não seja usada com outro dado. Para finalizar, clique em OK. Pronto, a caixa de combinação está finalizada. Observe que quando eu seleciono um item aqui na lista, a célula que eu escolhi como vínculo é alterada com o número da posição desse item que está aqui na minha lista. Ou seja, se eu selecionar janeiro, a célula vai mostrar 1, fevereiro 2, março 3 e assim por diante. Agora eu preciso criar o recurso para que os itens da minha lista possam ser redirecionados quando eles forem selecionados. Então acesse novamente aqui a guia desenvolvedor Visual Basic. Aqui no painel do VBA, selecione Inserir Módulo. Isso irá criar um módulo no VBA que poderá ser acessado clicando aqui no respectivo nome. Dentro do módulo criado, insira o seguinte código. Observe aqui que eu estou basicamente criando uma macro com o nome de combo box, hiperlink. E aí essa macro, ela vai verificar o valor contido na minha célula D5, que é a célula que contém o vínculo da minha combo box. Então se o valor da célula for igual a 1, o Excel vai selecionar a planilha janeiro. Se for igual a 2, fevereiro e assim por diante. Esse código é bem semelhante ao código que nós utilizamos no exemplo anterior. E você pode consultá-lo também no link que eu vou deixar aí no artigo. E aí você pode adaptar também esse código para atender aí a sua necessidade aí nas suas planilhas. Bom, então assim que você finalizar, basta fechar aqui o painel do VBA. E aqui na planilha, clique novamente com o botão direito do mouse sobre a caixa de combinação. E selecione agora a opção Atribuir Macro. Na caixa de diálogo Atribuir Macro, selecione a macro que você criou e clique em OK. Pronto, agora quando você selecionar um mês na lista, o Excel vai redirecionar para a respectiva planilha selecionada. Se você quiser saber como criar também uma lista suspensa condendo links para uma determinada página da internet, então confira o nosso artigo com o link aí na descrição, onde eu mostro o exemplo de uma lista suspensa que abre automaticamente o navegador e acessa um link especificado. Bom, então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia essa possibilidade de criar lista suspensa com links no Excel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.